Quer fazer uma bainha bem fininha e não consegue compreender como usar este calcador? Eu tô com ele aqui na máquina industrial, mas dá para usar na máquina doméstica, normalmente com a troca de calcador. O que eu faço? Costuro um pedacinho, na hora que eu vou colocar aqui, eu já deixo viradinho, ó, aqui um meio centímetro e vai lá o segredinho. A gente tem mania de ir assim reto. O que eu faço? Eu deixo a viradinha aqui e jogo o meu tecido para cá, para o lado de fora e o meu, a minha bainha vai saindo normalmente. Se ele desenrolar aqui, enrole de novo e jogue o tecido para cá. E lá vai a bainha, bem fininha, bem bonitinha. Vejam que não tem tamanho da dobra aqui, é só acercar bonitinho e ver se aqui, que é bem no meio, não desenrola. E lá vai uma bainha fina e bem bonitinha. Fica a dica!